Olá pessoal, espero que todos estejam de paz e com saúde. Hoje vamos a mais uma aula de editoração musical. E hoje vamos abordar a ferramenta Time Signature. Essa ferramenta é a ferramenta que trata da mudança de compasso, da fórmula de compasso. Então, os tópicos abordados são, os objetivos da aula, a mudança de compasso no início da música, mudança da fórmula de compasso durante a música, e vamos também estudar os critérios, as opções da janela Time Signature. Vamos à aula. Então, pessoal, estamos aqui com a primeira janela do final, eu vou abrir um documento padrão, para a gente exemplificar aí os tópicos da nossa aula de hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar a ferramenta adequada. No caso de hoje, nós vamos tratar da ferramenta Time Signature. Existem duas formas de você selecionar a ferramenta. Uma é clicando no ícone da ferramenta, que representa a ferramenta, e o ícone que representa a ferramenta Time Signature é exatamente a fórmula de compasso 4x4. Caso você esqueça, ao passar o mouse por cima dos ícones, ele mostra o nome. A segunda forma de você selecionar uma ferramenta é através do menu Tools. O botão esquerdo do mouse, o menu Tools, e aí você clica no nome da ferramenta, no nosso caso hoje, Time Signature. Então, selecionei a ferramenta, tá? A ferramenta Time Signature é uma ferramenta que não possui menu. Observe que mesmo a gente, depois de selecionado, não apareceu nenhum menu aqui com o nome Time Signature. Então, é uma ferramenta que não possui menu. Eu gosto de ressaltar sempre que existem outras formas de se fazer o que vou explicar agora. Essa forma que eu vou explicar é a que eu julgo ser mais prática. Eu sempre vou priorizar a praticidade. Então, se eu quero alterar a fórmula de compasso no início da música, primeira coisa, botão direito dentro do compasso. Aí, o que é que vai acontecer? O programa vai me mostrar esse link de opções aqui. Então, o que é que temos? Nós temos a primeira opção, Edit Time Signature, que daqui a pouco irei explicar para vocês. E aqui a gente tem essas fórmulas de compasso. Não tem todas, claro. Mas a maioria delas, as mais comuns. Então, a gente tem 2x2. Então, ao clicar com o botão direito, o que é que acontece? Automaticamente, o programa aplica a fórmula de compasso que eu cliquei. 2x2. Então, ficou aqui. Então, vamos verificar todas elas lá. 2x2 com o bit, as batidas, como se fosse 4x4. E aí, é uma questão só teórica. Porque quando você tem o compasso 2x2, você pode ter ele como um compasso binário. Então, a mínima vai valer o tempo. E o 2x2 aqui, essa segunda opção, é exatamente com a batida como se fosse a mínima. Então, a diferença vai ser que a batida, o tempo, um vai ser a mínima, o outro vai ser a semínima. Depois, a gente tem o cut time, que é a simplificação. O compasso 2x2 é simplificado pelo ser cortado. Depois, a gente tem a mesma coisa, o cut time com a batida em 4. Então, visivelmente, não vai haver diferença. Só a questão do beat. Depois, a gente tem os compassos simples, aqui, mais utilizados. 2x4. Então, colocou 3x4 e 4x4. E depois, ele tem o comum, aqui, ó. Comum time, que é a simplificação, tá? O C. O compasso 4x4 pode ser representado pela letra C no início da pauta. Depois, a gente tem aqui o 5x4 ainda. E aí, ó, 3x8. 5x8 sendo a batida, né? 2x3. Isso vai ser a... Por exemplo, se eu for escrever sem cocheias, ele vai separar as cocheias dessa forma. Ó, vou preencher aqui o compasso. Dois compasso pra gente ver. Então, observe, ó. 2x3. Então, o que é que ele fez? Ele separou os cochetes, né? E isso dá uma ênfase na acentuação, né? Do compasso. Na outra opção, a gente vai ter 3x2, que é o inverso, ó. Deixa eu voltar aqui pra ferramenta timing. 3x2. Não sei se ele vai mudar automaticamente. Mudou, ó. Tá vendo aqui, ó. Os cochetes agora passaram a ser ligados 3x2, mais 2. Ok? Então, essa é a diferença. Temos agora 6x8, ó. Então, aqui. 7x8 com aquela 2 mais 2 mais 3. É aquela questão das cocheias aqui, ó. 2 mais 2 mais 3. E 3 mais 2 mais 2 aqui, ó. E aí ele sempre vai fazer a união dos cochetes de acordo com o que está escrito lá. 9x8. 9x8. E 12x8. Bastante conhecido de todos. Certo? Então, é isso. Pra você mudar o compasso no início, a diferença é que você vai ter que clicar com o botão direito dentro do compasso, do primeiro compasso. Se eu quiser mudar o compasso no meio da música, vamos supor que aqui, depois a música vire em um composto, que aqui está um composto, um paternário composto, depois ela vire em um paternário simples. Então, vamos supor que aqui no compasso 10, um exemplo hipotético, a música, a fórmula do compasso na música fosse para o paternário simples. Então, se aqui é o 7, através do número 8, 9, 10. Então, eu iria fazer o mesmo procedimento, clicando no compasso 10, ó. 4x4. E aí estaria mudando assim. E aí você pode perguntar, e como é que eu faço para apagar uma fórmula de compasso? Na verdade, não existe um atalho, um comando para você excluir uma fórmula de compasso. As fórmulas de compasso você modifica, você não exclui, tá? Então, não existe um botãozinho ou um atalho que você apague esse 4x4 simplesmente aqui. Então, se eu quiser tirar esse 4x4 aqui, o que é que eu devo fazer? Eu devo modificar ele para a fórmula de compasso que vem anterior a ele. Que no caso aqui seria o 12x8. Então, se eu aplico um comando aqui, mudando a fórmula do compasso 4x4 para o 12x8, que é a fórmula do compasso anterior, automaticamente o 4x4 vai desaparecer. Então, esta é a única forma que tem de você excluir, entre aspas, a fórmula de compasso. E isso pode ser em qualquer compasso da melodia, tá ok pessoal? Então, para a gente concluir nossa aula agora, vamos ver a opção Edit Time Signature. Como foi que eu cheguei aqui? Botão direito dentro de qualquer compasso. Aí, a primeira opção, Edit Time Signature, vai aparecer essa janela Time Signature. Outra forma de você, eu vou cancelar aqui, de você chegar nessa janela, é dois cliques com o botão esquerdo. Automaticamente, o programa já vai abrir a janela Time Signature. Então, vamos lá, explicando aqui, né, algumas opções, né, as opções da janela Time Signature. Então, todos nós sabemos que uma fórmula de compasso é representada por uma fração, certo? E observem que a gente tem aqui, ó, uma barra de rolagem, duas barras, né? Uma superior, outra inferior. Obviamente, né, como eu sempre digo, o programa é sempre muito intuitivo. Se a gente tem uma fração, a gente tem um numerador e denominador, e aqui duas barras de rolagem. Então, uma barra de rolagem vai alterar, modificar o numerador, e a barra de rolagem de baixo vai alterar, modificar o denominador, tá? Quais são as opções que temos aqui, tá? Dependendo do compasso, isso vai variar de acordo com o compasso, certo? Por exemplo, se eu tenho um compasso aqui, ó, o numerador, a figura 8, o menor numerador que o programa vai me dar é o 3, tá? E o máximo, 300. Mas, observem, se eu mudar aqui, ó, pra cocheia, Então, ele já foi pra 1, ó, número 1, de 1 cocheia a 100 cocheias. Então, ele vai variar. Na primeira opção, a gente tinha uma semínima pontuada, ó, como a unidade de tempo, né? Como a figura aqui, a unidade de tempo. Então, a gente, ele só dá no mínimo 3 e no máximo 300. Se eu modifico pra só a cocheia, ele vai de 1 a 100. Então, dependendo do código da figura que esteja embaixo, você pode ter a possibilidade, tá ok? E sobre figuras, ele vai da fusa, é a menor figura, certo? Não tem semifusa. Até a semibreve, tá? Aqui, aqui a gente tem, ó, essa frase, Rebar Music, né? Quando você marca essa opção aqui, o que é que acontece? Caso você vá fazer uma mudança de compasso, e existam notas digitadas, notas escritas já na pauta, Quando você mudar o compasso, o programa automaticamente vai redistribuir as barras de compasso. Se esta opção não estiver marcada, o programa não vai redistribuir, ele vai mudar o compasso e deixar as barras do jeito que estavam, na forma, né? E aí fica incorreto, tá ok? Essa parte aqui da janela Measure Region, é onde nós vamos aplicar a fórmula de compasso que estamos escolhendo, tá? E aí, de cima para baixo, você pode escolher onde começa e onde termina, através dos números de compasso, Lembrando que a palavra Measure é compasso em inglês, tá? Falando de inglês técnico musical, tá? Por que ele colocou o número 9 aqui? Porque quando eu abri essa janela, eu cliquei no compasso 9. Isso aqui você pode modificar sem nenhum problema, tá? Compasso que começa, compasso que termina. Segunda opção, compasso que começa e o programa coloca até o final da peça, ok? Terceira opção, você digita o número do compasso que começa e o programa coloca até a próxima mudança de tempo. Se houver, se não houver, ele vai colocar até o fim. E aí, resta-nos agora a gente mostrar aqui a questão do Composite e a questão do Mais Opções, tá? O Composite, quando você clica aqui nessa opção, o programa, ele te dá a opção de você digitar o número mesmo, tá? Numerador, denominador, você pode criar compassos mistos aqui, alternados, tá? Não tem problema. Vai 7 por 4. Digito aqui, ó. Dou OK. Ele já vai estar aqui. Quando eu clico aqui em Mais Opções, tá? Essa opção é bem interessante porque é através dela que a gente pode camuflar um compasso. Como assim, professor? Você pode, no final, mostrar um compasso e ter outro. É o que nós vamos demonstrar agora. E aí, a ideia sempre é a seguinte, ó. Quando você marca aqui, você vai mostrar a fórmula de compasso dessa janela que está embaixo. E mais vai ter a quantidade da fórmula de compasso de cima. Então, vamos aqui. Vamos supor... A aplicabilidade disso, né? Como é que a gente faz? Geralmente, em músicas anacrúzicas, né? Que, às vezes, por exemplo, você tem um anacrúz no início da música. E, geralmente, o último compasso dessa sessão, ou o compasso dessa melodia, ele vem incompleto. Mas isso aí, você não muda a fórmula de compasso visivelmente. E, pra poder deixar esse compasso que fica no meio, né? Da melodia, ou da sessão, no final da sessão. Então, vamos, por exemplo, dizer aqui que a melodia asa branca, a gente tem a anacrúzica de duas cocheiras. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. E aí, seria o quê? No último compasso, a gente teria um compasso só de três tempos. Só que aí, você não muda o compasso para três por quatro. Simplesmente, aquele compasso fica só com três tempos para poder justificar a anacrúzica que foi usada no início. Então, a aplicabilidade disso, você pode fazer nessas questões de anacrúzica. Então, vamos supor que eu quero ter aqui um compasso quatro por quatro. Deixa eu botar aqui logo essa mínima. Sete, então seis. Quatro por quatro. Mas, eu quero ter três tempos. Então, eu venho aqui, ó. Dois, três. Então, eu vou mostrar quatro por quatro. Mas, vou ter três. Dô, ok, ó. Tá? Tá mostrando quatro por quatro. Mas, se eu for digitar aqui, ó. Um, dois, três. Automaticamente, já mudou de compasso. Então, essa opção do... Voltando aqui para o Time Signature. More Option aqui, né? Ele só aparece quando a gente clica nessa opção. Serve para camuflar o compasso. Alguns também usam para abreviar, mas a gente já viu que existe uma forma de abreviar mais simples lá. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre este assunto ou qualquer outro, afinal, podem comentar aí, né? Nos comentários, que a gente faremos o possível para atender a tua solicitação. Um grande abraço a todos.